O Iron Maiden é uma das maiores bandas de todos os tempos, do heavy metal. Ali pelos anos 80, muita gente ficou conhecendo o que era guitarra distorcida por conta deles. E eu, ali nos 90, conheci todo esse subgênero também por causa deles. O primeiro som deles e o clipe, o primeiro som e o primeiro clipe que me pegou do Iron Maiden foi o cover de Woman in Uniform, que eu acho genial até hoje. E depois foi a The Number of the Beast. Eu acho que esse é mais ou menos o padrão de muita gente aqui. Me fala aí qual foi o primeiro som do Iron Maiden que vocês conheceram, que fez vocês se apaixonarem pela banda e pelo heavy metal de um modo geral. Infelizmente perdemos o Paul de Ano, dia 21 agora, de outubro. E nós vamos falar dessa primeira fase deles aí e dos dois primeiros discos. Preciso exaltar bem isso, deixar isso bem frisado, porque senão daqui a pouco eu ver um monte de gente, cadê o resto da discografia? Não, isso aqui é um especial Paul de Ano. Então nós só vamos falar dos dois primeiros discos. Mais uma vez, nós só vamos falar dos dois primeiros discos em homenagem ao Paul de Ano. Beleza? Vamos começar. O dono da bola todo mundo já sabe, é o Steve Harris. O cara largou o que poderia ter sido uma carreira promissora, futebolesca, na sua vida e se enfiou no meio desse negócio de cena rock. Sua primeira empreitada foi o Gipsy Kiss, a primeira banda que ele tocou junto com um colega de escola chamado Dave Smith. Depois de algumas apresentações, a banda foi para o saco e ele entrou para o Smiler. O Steve até compôs uma ou outra coisa lá, mas os caras não curtiram e ele saiu fora dessa também. O nome escolhido para o novo projeto era Iron Maiden. Tanto o nome da nova banda como as letras foram inspiradas no filme O Homem da Máscara de Ferro. No momento estou ocupado em criar um reino, para um homem que pode ter tais aspirações. Eu sou generoso. Eu lhe darei todo o aparato de um rei, inclusive um trono. A primeira formação do Maiden tinha Ron Matthews na bateria, Steve no baixo, o Paul Day no vocal e o Terry Rance e Dave Sullivan nas magrelas de seis cordas. Mas até maturar a primeira fase que todos nós conhecemos do Iron, muita gente rodou pela banda. E as mudanças eram constantes. Paul Day saiu fora e deu espaço para o Dan Wilcock, que tinha feito os vocais no Smiler. Como guitarrista solo, veio o Dave Murray, que tinha tocado com o Dan lá no Warlock. Pela primeira vez, o Maiden seria um cesteto, mas por pouco tempo, já que o Sullivan e o Rance subiram a serra com o Steve, que mandou os dois embora. Daí um tal de Bob Sauer fechou o time. Claro, por pouco tempo, já que o Murray tretou com o Dan e saiu fora. Bem como o tal Bob Sauer também vazou. Enfim, banda é um troço chato. Não sei como vocês aguentam. Esse período inicial do Iron Maiden, que eles estão ali na fase bem underground, é um entra e sai desgraçado de gente. É muita gente que passou pelo Iron Maiden. E eu não vou focar nisso, porque o foco é chegar exatamente no ponto em que o Paul Diano entra na banda. Mas só a título de curiosidade, até um tecladista, em um curto período de tempo, a banda chegou a ter. O Steve estava lapidando o que viria a ser uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. Como eu disse no começo, até acertar o time da primeira fase da banda, muita gente rodou. E o Dan Wilcock também vazou do Maiden. O Paul Diano então entra em cena, depois de uma indicação de um amigo em comum com o Steve. O cara fez um teste cantando uma versão peculiar de Dealer do Deep Purple. Paul passou no teste e também contou uns casos de que tinha passado por N bandas e até a reggae teria cantado. Tudo lorota para impressionar a galera. Bueno, mentirinhas à parte, o Paul estava dentro. No final de 78, o Paul fechava o time. Mas, um ano antes, o tal do punk explodiu no mundo e o heavy metal não estava no seu tempo certo, por assim dizer. E como todos bem sabemos, punks e headbangers não se bicavam. Inclusive, muitos produtores de evento e de gravadoras até curtiram o som da donzela. Mas queriam sempre mudar o visual e a estética sonora, pedindo para eles cortarem o cabelo e se fincarem em algo mais comercial. Claro, eles batiam o pé. Porém, o clima da época não deixou o Maiden imune a certas influências moicanísticas, digamos assim. Essa primeira fase deles era a mais crua, direta, cheia de couro e, por que não, spikes. Na real, ninguém ficou imune a onda punk. Fato. E o Paul sempre foi um malaco velho de guerra, envolvido em gangues, tretas e afins. Inclusive, esse lifestyle muito louco dele determinou não só o seu futuro dentro do próprio Iron Maiden, mas também na sua própria vida pessoal. Uma gravadora conseguiu abraçar a banda como ela de fato era, a EMI. Eles assinaram um contrato e, consequentemente, em 1980, saiu uma das melhores obras do Heavy Metal Mundial, o auto-intitulado do Iron Maiden. Como eu disse, o som era mais cru, direto, cheio de energia punk, porém, com um toque melodioso que vinha das claras influências do hard rock dos anos 70. Digamos que, nessa época, o som do Maiden era uma coisa mais transicional entre os anos 70 e os 80. A cozinha na cara era um negócio determinante para esse lance da crueza no som. Enquanto muitas bandas não ligavam pra isso e simplesmente matavam o baixo, o Iron Maiden, por razões óbvias, colocava tudo na sua cara. As quatro cordas eram ali nas orelhas e você conseguia ouvir muito bem. E todos vocês aqui, o pessoal que já me acompanha há muitos anos, sabe, eu adoro banda que valoriza as quatro cordas. Tudo ia bem pra Donzela de Ferro. Eles tinham assinado com uma grande gravadora, tinham lançado um primeiro disco de sucesso que rendeu aí a quarta colocação nos discos mais bem vendidos em apenas uma semana. Muito bem colocado entre posições e críticos especializados, o primeiro play dos caras rendeu bons frutos. E no ano seguinte, em 1981, sai o Killers, outro classicaço absoluto da banda. O segundo trampo deles tem a produção assinada pelo Martin Burch, que já tinha posto a mão no Deep Purple, Rainbow e Whitesnake, por exemplo. Coisa pouca, né? Logo, o disco tomou também uma direção maior para o Heavy Metal, deixando um pouco de lado a crueza e o resquício punk da primeira bolacha, que ainda estava lá, mas em menor dose nessa nova pedrada da banda. Essa evolução melodiosa agradou os Japas, e a gente sabe, eles adoram o metal melódico e o tal do Power Metal. Daí nasceu outro clássico, o EP Made in Japan, que é um trocadilho com um ao vivo do Deep Purple chamado Made in Japan. Paul teve algumas dificuldades com o vocal. Killers exigia uma linha de voz mais versátil e técnica. A banda evoluiu, e ele basicamente não. Mas a questão que mais pegou na real foi o lifestyle dele. O cara curtia a esborna que o rock'n'roll fornecia junto com um pacotinho da fama. Fumando e bebendo que nem um cavalo, a voz dele se deteriorava e a banda perdia shows por conta dessa indisciplina dele. Logo, Paul estava fora do Iron Maiden. Depois que ele foi mandado embora do Iron Maiden, o Paul montou outra banda chamada Diano, com o Lee Slater e o PJ Ward nas guitarras, Kevin Brown nas quatro cordas, Mark Venables nos teclados e Dave Irving na bateria. Mas a coisa durou só dois anos e um play de 1984. Já em 1985 ele fundou o Battlezone, que durou uns quatro anos e lançou três bolachas, A Fighting Back, Children of Madness e War Child. O Paul e o Steve Hopgood, que também tocava no Battlezone, formaram uma nova banda, o Killers. Entre 1999 e 2000 ele aportou pelas bandas DK e juntou um time de peso que incluía o Andreoli e o Achilles Priester para a gravação de um CD chamado Nômade. Já em 2011 mais uma parceria BR, dessa vez com o saudoso Caniço, o Marcão que passou pelo Charlie Brown Jr e o Jean Dolabella que tinha tocado no Sepultura. Desse rolê nasceu o Rockfellas. Ele também veio ao Brasil para a turnê The Beast is Back e mais uma vez músicos BR deram suporte para o Paul. O Paul até tentou, mas não conseguiu chegar nem perto ali do que ele teve com o Iron Maiden. A saúde dele vinha se deteriorando ano após ano. Teve uma época inclusive que rolou uma vaquinha virtual para ele fazer uma série de cirurgias para cobrir os custos e o pós ainda. E foi feita uma vaquinha online. E lógico, os fãs brasileiros tiveram um impacto muito grande na divulgação dessa vaquinha que conseguiu chegar em um determinado ponto em uma quantidade bem razoável diga-se de passagem. A Iron Maiden foi lá, sua antiga banda, cobriu o resto e ainda custeou os gastos do pós-operatório. Mas infelizmente agora no dia 21 ele faleceu. A família ainda não divulgou a causa da morte. Mas devido ao lifestyle dele de bebedeira, cigarro e outras cocitas, mas possivelmente foi uma consequência disso tudo. Quanto a família a gente só manda boas energias e deseja que ele supere tudo isso daí. E Paul, onde estiver que esteja bem? E o legado dele não adianta. Tá marcado mesmo em dois discos num curto período aí, tá marcado na história geral aí do heavy metal. Um cara extremamente importante pra uma das maiores bandas do mundo.